O Fundo Amazônia recebeu mais de 3 bilhões de reais em doações para financiar projetos de desenvolvimento sustentável na região. O anúncio foi feito pelo BNDES, que reinstalou o comitê para gerir o fundo que estava parado desde 2018. 14 projetos que estavam qualificados para receber verbas do Fundo Amazônia podem ser retomados este ano. A decisão foi anunciada durante a reunião do Comitê Orientador do Fundo, no Rio de Janeiro. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o fundo hoje tem mais de 3 bilhões de reais parados. Prioridade, operações de comando e controle, proteção emergencial dos povos indígenas, alimentação, saúde, educação, em todas as políticas e, ao mesmo tempo, estudos para retomarmos e avançarmos no ordenamento territorial. É o momento, sim, da gente fortalecer os direitos dos povos indígenas, considerando que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e nós protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. O comitê foi reativado pelo presidente Lula este ano. Com isso, os principais doadores do Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha anunciaram a liberação de recursos. Nós já temos, não é, a Alemanha que aportou mais 200 milhões, uma sinalização da França, uma sinalização da Espanha, uma decisão do governo americano de também fazer aporte de recursos e, recentemente, com a União Europeia, também uma sinalização. Durante a reunião, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, anunciou também que o Ministério vai apresentar, nos próximos dias, um projeto para combater o garimpo ilegal e a presença de organizações criminosas nas florestas amazônicas. Já está em processo de construção o programa Amazônia Mais Segura. Esse programa vai incluir a instalação de novas bases na região, bases terrestres, bases fluviais, a ampliação do efetivo, a capacitação do efetivo que lá atua e que lá atuará. Amazônia Mais Segura.